Música Olá meninas que me assistem, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês uma maquiagem que é mais focada pro inverno que é a estação que a gente tá e é uma maquiagem que vai deixar o seu rosto com um aspecto super poderoso geralmente no frio, o nosso rosto, a nossa pele fica muito ressecada, pelo menos a minha pele fica muito ressecada então eu vou ajudar com uns truquezinhos, com algumas coisas bem legais hoje eu vou pedir desculpa porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo mas assista até o final, quiser continuar a assistir esse vídeo é só vir comigo bom, eu vou começar desde a primeira etapa que é a pele então o que eu fiz foi lavar o meu rosto então o que eu vou aplicar agora é o protetor solar eu tenho essa amostrinha aqui da La Roche mas eu tenho um full size dela então esse daqui é bom pra bolsa e esse daqui é um fator 30 então eu vou começar aplicando ele em toda a área do meu rosto e vocês sabem né, que filtro solar é muito, muito importante é... todos nos dias de calor quanto no frio então é importante aplicar filtro solar no rosto, em todas as instalações do ano ok bom, depois de aplicar o protetor solar é... eu vou aplicar um primer e o primer que eu uso é esse aqui da Marquei eu já mostrei em outros vídeos pra vocês e eu acho muito importante aplicar o primer bom, em mim pelo menos porque a minha pele ela tem muitos poros então o primer ajuda a dar uma definição bem melhor então eu gosto muito mas também é opcional cada um se maquia do jeito que gosta do jeito que quer deixando bem claro aqui que eu não sou profissional eu não sei fazer maquiagem top que nem umas blogueiras por aí que nem umas youtubers que fazem umas maquiagens super maravilhosas essa eu sei fazer o básico mas mesmo assim eu gosto de passar os meus truques as minhas dicas gosto de passar o básico também é bom que você aprende várias maquiagens com pessoas diferentes e essa é muito legal é pra isso que o Youtube tá aqui né gente pra ensinar as pessoas e por falar em ensinar as pessoas eu acho muito legal esse negócio de interagir em rede social né e aí esses dias eu meio que conheci uma youtuber que mora aqui perto da minha casa pra quem não me conhece pra quem não sabe eu moro em Sumaré interior de São Paulo fica próximo a Campinas Americana Paulina nessa região e não sei não sei se é porque eu não conheço mas eu não sabia que tinha blogueira e youtuber por aqui e eu conheci duas uma é de Hortolândia não as duas são de Hortolândia mas de lugares diferentes então uma é a Mariana Santos e eu conheci ela e conversei um pouquinho com ela e é bem legal porque a gente interagiu um pouquinho mas assim eu acho muito 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 importante ter essa interação sabe no Youtube fazer amizade com as pessoas porque na realidade aqui a gente não é concorrente um do outro porque você pode assistir eu num dia outra pessoa no outro ou eu e depois outra pessoa não é que nem Globo SBT sabe que a gente tem tipo ficar vendo qual canal que a gente quer assistir porque se tiver passando uma programação na Globo você não pode assistir uma que tá passando a mesma do SBT então isso é concorrência enfim aqui no Youtube não é assim eu acho que no Youtube a gente pode encontrar amigos de verdade amigos legais a gente até vê youtubers aí que se dão super bem outras não mas acontece e eu acho que é isso que a gente tem que passar pra todas as pessoas que são youtubers e eu conheci algumas aqui e eu pretendo conhecer mais e eu pretendo que interagir com todas as pessoas que me seguem inclusive você que tá me assistindo se você não me segue ainda se você não me conhece me siga nas minhas redes sociais bom a base que eu vou utilizar agora é essa da Dylos e eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui essa base é a base líquida soft efeito mate e a minha cor é a beige claro então eu vou começar a aplicar com movimentos circulares então e como eu tava falando sabe é legal fazer amizade é legal interagir no Youtube porque ah gente eu gosto dessa interação na verdade eu gosto muito do Youtube mesmo se eu não fosse não estivesse gravando esses vídeos não fosse youtuber eu acho que eu já me considero uma youtuber eu mesmo se eu não tivesse essa rede aqui pra postar vídeos eu iria interagir com outras pessoas em outras redes sociais e é isso aí acho que o mundo tem que ser assim nós pessoas precisamos ser assim nós precisamos interagir umas com as outras nós precisamos abrir o nosso coração e fazer amizade claro amizade boa e é isso aí gente bom eu tô aplicando essa base em todo o rosto todo 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 eu ia aplicar outra base eu ia aplicar ela na base da MAC mas eu tô tão apaixonada por essa base da Darius que eu não sei nem explicar minha relação de amor com ela e ela fica um pouquinho branca um pouquinho mais clara no meu rosto do que a minha cor tá vendo só que eu tenho um pó e eu vou corrigir isso com pó então essa é uma dica muito legal que eu sempre dou se a sua base é muito clara mas o seu pó é da cor da sua pele corrija com pó ou se você tem duas bases uma muito clara muito escura faz uma misturinha das duas pra aplicar e tentar chegar a cor ideal do seu rosto da sua pele ok e olha gente ela fica muito sequinha não sei nem explicar ela é muito linda muito boa e já faz uns já faz quase um ano que eu tenho ela o primeiro frasco e rende muito 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 mesmo não sei se porque o aplicador ajuda também mas nossa apaixonada bom a próxima etapa é ir para o corretivo e eu vou usar esse corretivo aqui da Tracta a minha cor é a mate claro e esse corretivo também é uma paixãozinha já até tá acabando eu preciso comprar outro e eu tô gostando muito 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 desse corretivo muito mesmo bom eu aplico o corretivo assim tá vendo não sei se tem uma regra acho que cada pessoa meio que faz de um jeito se ficar bonito perfeito e eu aplico bastante aqui ao redor da boca que é onde eu tenho umas manchinhas eu acho que não é muito definido aqui sei lá com essa esponja vendo é tipo uma imitação da Beauty Blender bem imitação mesmo e ela é cortadinha ela é diferente é um pouquinho maior mas olha eu gosto muito dela é a única esponjinha que eu comprei assim e senti que é macia e consegue deixar meu rosto super bonitinho bem uniforme assim eu gosto muito bom mas antes de não falar desse assunto de Youtube e tudo mais existe algumas pessoas que gostam de falar algumas coisas que deixam a gente triste né enfim e eu ouvi um comentário né assim nossa Carol você estudou você fez faculdade você fez administração e agora tá querendo fazer outra faculdade ou meio que começando enfim que eu quero fazer muito publicidade e propaganda e eu quero fazer isso logo e como eu terminei a administração é dá pra encaixar várias matérias assim terminar a faculdade em pouco tempo ai você fez faculdade você fez administração e você tava gravando vídeo pra internet você quer ir nesse mundo de Youtube que não sei o que lá você acha que isso vai dar dinheiro você quer fama e não sei o que lá não gente não é isso na realidade pra quem me conhece na realidade é mais meus pais pessoal amigos pra quem me conhece sabe que o Youtube mesmo eu não gravando vídeo era tipo minha segunda casa porque eu ficava o dia inteiro no Youtube ficava o dia inteiro vendo vídeo de Youtubers que eu gosto muito e eu sempre tive vontade eu falei assim ai eu queria gravar um vídeo sabe porque é legal gente é legal demais gravar vídeo e passar essa experiência aqui pra vocês é muito legal tá sentada aqui e mesmo não estando conversando agora com ninguém mas eu sei que esse vídeo vai pro ar e as pessoas vão me ver e isso é muito legal e eu falei assim ai e daí eu decidi gravar um vídeo de um primeiro vídeo e foi o primeiro vídeo ficou muito estranho ficou muito feio mas eu passei muita experiência legal naquele vídeo foi um vídeo de compras do AliExpress faz bastante tempo faz uns 3 pra 4 anos e o AliExpress não era muito conhecido ou eu acho que não era muito conhecido porém eu não conhecia tanto e eu comprei muitas roupas nesse site e eu fiquei muito feliz o momento que é chegando eu ia tipo sabe ficando muito feliz eu falei meu eu vou gravar um vídeo eu vou gravar um vídeo sim vou postar no Youtube as pessoas vão ver e eu vou ajudar bastante pessoas a comprar nesse site só que eu não imaginei que a repercussão ia ser tão grande meu vídeo tem quase 100 mil visualizações é um vídeo que eu interagi com muitas pessoas que eu conheci muitas pessoas foi um tempo que o meu canal cresceu a partir desse vídeo e se eu tivesse continuado a colocar mais vídeos nesse tempo ia crescer muito mais só que só foi um vídeo e eu não e eu parei então assim é muito legal é muito legal dá trabalho gravar vídeo tem que ter tempo tem que ter uma edição boa sim mas é muito legal é gratificante eu pelo menos gosto quando eu vejo que um vídeo meu sobe pro Youtube e as pessoas começam a visualizar pode até ter pouca visualização não importa mas sabe aquela coisa de satisfação então é isso que eu sinto então sabe algumas pessoas não entendem algumas pessoas meio que discriminam meu Youtube a consequência disso tudo é você ganhar você ganha por isso é uma rede que você ganha bom pra outra parte da nossa pele eu vou aplicar esse pó aqui esse pó é da Mary Kay e a minha cor é o Ivory 1 se eu não me engano e eu vou aplicar porque não sei eu gosto de passar um pó acho que fica bem bonito com o pó deixar minha pele mais selada sabe pra mim dá a impressão que o pó selo a pele que não vai sair nada daqui então por isso que eu gosto de passar muito por mais que os meus produtos já são matos eu gosto de passar bem eu acho que eles também dão uma uniformizada na pele igual a cor da minha base que é um pouquinho mais clara enfim gosto bastante eu aplico com esse pincelzinho aqui mesmo que é da Barry Minerals que eu ganhei no kit e a pele basicamente ficou assim esse é o resultado que eu sempre chego de sobrancelha eu não faço nada na minha sobrancelha eu já disse isso em outros vídeos o que eu faço eu pego tá vendo esse rímel aqui que era pra ser em color porém não está em color eu só pego ele aqui ó vem com esse aplicadorzinho e dá uma penteadinha você pode usar um pincelzinho seco também sem nada mas eu gosto de aplicar esse aqui porque justamente por conta desse gelzinho aqui ele deixa a sobrancelha parada no lugar então eu gosto de fazer isso aqui pronto essa é a única coisa que eu faço na minha sobrancelha eu não faço mais nada porque eu não sei arrumar a sobrancelha já tentei eu começo a fazer tipo pintar ela aqui e fica uma caca não rola então não faço mais nada eu vou aplicar um um pó tá vendo esse pó aqui é da Avon eu tenho outros pós por aqui mas cada dia eu passo um pó diferente mas eu acho que esse pó assim com essas cores terrosas fica muito mais bonito na maquiagem ainda mais quando é uma maquiagem de inverno eu acho que fica muito bonito você já viu né gente o pincel de passar pó é o mesmo de aplicar blush então uma coisa de louco eu falei blush acho que eu falei blush acho que eu falei pó na realidade então eu faço esses movimentos assim outra coisa é que eu não faço muita marcação no meu rosto porque eu não sei então eu não sou de ficar fazendo muito contorno então não me julgue e outra coisa eu morro de medo também de ficar parecendo que eu levei uma chinelada na cara assim sabe então eu vou passando aos pouquinhos e se eu vejo que tá começando a ficar muito escuro eu pego o pó e passo por cima e tiro todo esse blush aqui ainda mais que eu sou meio sem cor definida às vezes eu sou morena em algumas equações às vezes eu sou amarelo então nem eu me entendo agora eu vou fazer uma sombrinha aqui eu vou passar uma sombra e eu espero que fique boa porque eu não me dou muito bem com sombra não mas eu tô gostando muito dessa paletinha aqui ela é da Max Love é um kit de sombras e ela tem essas cores aqui maravilhosas meio terrosas sabe é muito assim tipo tem rosinha tem pretinho tem roxinho aí tem essas cores que eu amo que eu sou apaixonada por cor assim aqui dessa paletinha eu vou usar esse aqui ó esse meio que marronzinho eu vou meio que fazendo esfumadinho assim claro longe do côncavo porque eu não entendo nada disso né mas eu vou fazendo assim ai gente a cor dele é maravilhoso é muito lindo é muito lindo e nessa parte eu sempre tenho muita, muita, muita paciência porque é difícil só quem é fera mesmo tipo boca rosa quem mais faz umas maquiagens perfeitas Mariana Saad caramba ela faz umas maquiagens muito lindas quem mais que coisa Bruna Tavares cara essa mulher é muito top ela faz umas maquiagens perfeitas como pode né ai fica lindo eu queria ter esse dom de fazer umas maquiagens bem fera bem top mas Deus falou o bacarão vai ser assim então vai ser assim então é assim que vai ser repetindo eu não sou uma profissional eu não sei passar essas coisas então eu faço do modo que eu acho que tá certo bom agora eu vou usar eu querendo abusar aquela pessoa que não sabe né agora eu vou usar essa cor aqui dessa palhetinha que é pretinho com brilho e eu gosto dessas coisas então ai só que eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui tá esse do mesmo kit do outro pincel aqui eu vou dar umas batidinhas assim e vocês viram né o pincel tava até limpinho então eu espero que não fique cagado e eu só vou reforçar aqui no canto aqui assim daqui pra cá só pra essa parte ficar mais escurinha tá bom esse aqui depois eu arrumo agora eu vou usar esse roxinho mais escuro aqui tá vendo com o mesmo pincelzinho vou vir aqui nele e vou tentar marcar mais aqui assim só um pouquinho só um pouquinho e ficou assim a sombra eu usei meio que três cores não ficou perfeito mas quando você for fazer sua maquiagem que é inverno essas coisas sempre aposte em maquiagem com cores escuras agora eu vou só dar uma iluminadinha com essa sombrinha da Coloss aqui embaixo só um pouquinho não muito porque ele tem um efeito meio branquinho mas às vezes na luz fica meio azulzinho então tenho medo de ficar meio feio então só um pouquinho só pra dar uma iluminadinha não sei se vai dar pra ver aí agora eu vou fazer um delineado tá fazer um delineado meio gatinho eu vou usar a técnica do palito que eu já ensinei aqui pra vocês beleza não falaram esses negócios de youtube então vieram falar isso pra mim ah você estudou não sei o que lá e aí vai começar a gravar vídeo gente eu gosto de gravar vídeo e mesmo se eu tivesse se eu não tivesse estudado o que tem a ver com a faculdade eu iria gravar vídeo porque eu gosto é uma coisa que eu me identifico que eu me dou bem sempre um lado do gatinho nunca fica igual o outro tá então não sei se é só comigo que acontece isso assim fica uma caquinha fiz os meus tracinhos e agora gente vou arrumar fazendo um delineado mesmo porque nem tudo é perfeito bom aqui desse lado ficou um pouquinho diferente desse mas eu vou tentar dar uma arrumadinha agora então eu espero que fique um pouquinho mais parecido e ficou assim delineado ó cada dia meu delineado fica de um jeito diferente hoje ficou mais levantadinho e eu gostei ó achei que deu uma levantadinha no olhar ficou super mais fofinho assim agora eu vou ver a parte que eu mais gosto que é o rímel e o rímel eu vou experimentar um rímel novo que eu comprei eu vou experimentar esse rímel da Eudora que é da linha Sul e foi indicação de duas amigas olha Thaís e Kézia por favor hein espero que esse rímel seja bom porque na esperança gente gostei eu quando vi ele primeiro eu falei cara mano eu não vou gostar desse rímel porque ele tem um aplicador pequenininho e eu não gosto de rímel com aplicador pequenininho só que nossa ele solta bastante produto surpreendeu e aqui fala que ele é turbo 5.0 eu gostei bastante mas eu gostei muito desse da Eudora achei que dá um resultado super legal só com duas aplicações curti como a gente disse pra vocês que me conhecem sabem que eu não gosto de ser dispostiço e não sei aplicar uma coisa que eu tô usando muito intimamente é o iluminador e o iluminador que eu vou usar é esse aqui da Natura e eu não conheço muito de iluminador eu não sei passar muito bem mas eu passo no lugar onde eu acho que fica legal então eu vou pegar esse aplicadorzinho assim vou aplicar aqui que eu acho que fica super fofinho fica bem olha me deu uma iluminação não sei se vocês vão conseguir ver mas eu acho que fica super cute super fofo aí eu venho aqui tá vendo aplico aqui olha já deu uma iluminada e aplico aqui na boca mais um pouquinho aqui que eu acho que dá pouco às vezes esse pincel não pega muito o iluminador vem com o dedinho vem com o dedinho aqui e eu gosto muito do efeito dele acho que fica muito muito legal agora uma coisa que eu gosto muito de passar aqui embaixo no lugar do lápis preto porque eu tenho muito olheira então eu passo lápis branco e eu gosto muito e esse aqui não é um lápis branco próprio pra cá é um lápis branco da linha de sobrancelhas da quem disse Berenice só que eu não sei usar uma sobrancelha então eu uso a parte branquinha na marca d'água e eu gosto muito porque eu acho que abre o olhar e fica super legal pra finalizar eu separei vários batons mas eu já sei qual eu vou passar então eu vou escolher um batom que é escuro escuro também e é esse batom líquido da Tracta e ele é a cor Rihanna 11 gente esse batom é muito lindo gente e foi esse o resultado da minha maquiagem eu particularmente gostei muito espero que vocês tenham gostado também relembrando eu não sou expert em maquiagem não tá eu me maquiei do jeito que eu acho que fica bonito do jeito que eu acho certo mas é claro eu sempre assisto um vídeo aqui no Youtube de meninas que se maquiam pra caramba eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e deixa um like aqui pra mim que vai ser muito bem-vindo um beijão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau